E aí galera, beleza? Firmates daqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo E hoje estou aqui trazendo para vocês Pinata Master, galera O jogo onde nós temos que destruir o máximo de pinhatas possível, galera E bom, a gente tá aqui com um ninjazão e a gente tá remessando katanas na pinhata, galera E ó, 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 explodiu, beleza Próxima pinhata, pode vir, a gente completou o primeiro nível A gente ganhou 516 moedas, agora eu quero ver a próxima pinhata Opa, pera, tá, a gente tem que fazer o upgrade Tá, faz o upgrade, faz um pouquinho mais no poder também Porque eu quero deixar bem poderosa a nossa katana Eu não quero mais moedas, tá tranquilo E clique para começar Tá, segunda pinhata, agora um dinossaurinho E vamos começar a destruir, galera Bom, basicamente o objetivo desse jogo é a gente arremessar o máximo possível de coisas E destruir a pinhata A gente vai ter diferentes armas, diferentes pinhatas, diferentes skins Tem muita coisa pra gente fazer aqui E a gente ainda tem os upgrades Olha o tanto de arma que tem, galera Tem a picareta do Minecraft Tem um molotov, tem uma K47 Tem um passarinho Eu não sei como isso funciona Tem também a Scar do Fortnite Tem um sabre de luz Meu, a gente vai destruir todas as pinhatas E agora essa pinhata tem uma... Tem um negocinho aqui, ó Destrói essa pinhata E pera, tem um passarinho aqui Peguei Ah, tá, se eu ver um vídeo... Não, não quero mais propaganda Muita propaganda na minha cabeça já Ah, tá, calma A gente acabou com a munição Ah, e aí acabou a munição A gente perde É, galera Então se acaba a munição Ou se você destrói a pinhata O mapa fecha Então a gente ganhou 274 Bom, então eu vou aumentar a munição Claramente a gente precisa de mais munição Tá, fecha isso aqui Vamos começar E vamos destruir a próxima pinhata Arremessa essas katanas, meu querido Ó, a gente vai destruir Destruímos a pinhata E a gente vai ganhar... Dá o dinheiro, dá o dinheiro Mil e dois Perfeito, galera Perfeito Passa pra cá esse dinheiro E agora tá passando a propaganda Mas bom, galera Agora que a gente completou o nível A gente tem dinheiro suficiente Pra comprar a pistola Galera, a pistola Ela é mais poderosa do que a espada E ela ainda tem mais munição do que a espada Mas ó, eu já vou comprar aqui umas munições Porque eu sei que a munição vai ser a primeira coisa a acabar E vamos começar Beleza, estágio 4 Vai, primeiro tiro Boa Vai, toma, 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 pinhata Toma, toma E a gente conseguiu destruir, galera Perfeito E agora é só continuar fazendo upgrades nas nossas armas Beleza E a gente conseguiu ganhar 1.300 Perfeito, galera Perfeito E calma Tá, liberou uma nova área aqui Tá, bônus com moeda Beleza Tá, o que mais dá pra gente fazer? Tá, dinheiro offline Dá pra gente comprar skin? Não Só com gema Ok, mas ó Dá pra ver que tem bastante skin Tem o Jason Não, eu queria jogar com o Jason, hein Tá, a próxima arma é só 3.200 Que aí vai ser a granada A granada é boa, hein, galera Mas bom, vamos começar E tem um Creeper Olha lá E ele fica vermelhinho Tipo como se fosse explodir Sai daqui, Creeper Exploda, Creeper Exploda E a gente não tem munição possível, galera O Creeper venceu a gente Bom, gente Eu tô entendendo esse jogo A gente sempre tem que fazer upgrade Porque senão a gente não passa mesmo Então Vou aqui gastar um pouquinho de dinheiro Beleza A gente aumentou bastante o poder da nossa arma E também um pouquinho da munição Então eu acho que agora A gente consegue destruir esse Creeper Galera, vai Primeiro tiro Vai Segundo A gente tem 19, galera Eu não sei se é melhor a gente ficar só no Ou vai onde cada vez Vai todos Vai todos Pera, esse negocinho aqui embaixo Ele protege o Creeper ou é impressão minha? Eu não sei Calma, deixa eu atirar Eu quero ver quando passar bem no local Ele protege, galera Hum Interessante Então agora a gente não pode ficar só clicando Ou Se for pra ficar clicando Eu tenho que pegar o momento certo Pra não bater ali na proteção, galera Bom Mas a gente destruiu o Creeper Quanto de dinheiro? Eu quero meu din-din Pra passar aqui Beleza, galera Voltei aqui Basicamente agora A gente tem dinheiro suficiente Pra comprar A granada, galera A granada é 3.200 E a gente tem 6.700 Galera, então eu acho Que é uma boa A gente pegar a granada E aumentar bastante O poder dela E também a munição, galera Porque eu quero ter bastante granada E bastante poder Pra destruitar A gente já gastou tudo Bom Uma granada vai dar 109 de dano E a gente tem 23 granadas Eu acho que dá pra Pera Eu vou destruir a Marisyrus Não, Marisyrus Sai daqui, Marisyrus Deixa eu destruir você Toma, 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 toma Toma, toma Bom A gente destruiu ela E eu dei uma olhada Ainda sobrou 7 granadas Então acho que dá pra gente Sobrever um pouquinho mais Beleza, galera A gente conseguiu 2.500 De moedas E bom Vou aumentar Um pouquinho mais o poder Porque o nosso poder Tá um pouco baixo Bom, agora A gente tá dando 139 de dano Agora eu quero ver Minha gente Tá, vai ser um Unicórniozinho Destrói esse unicórnio Explode esse unicórnio Acaba com essa pinhata Vai Toma, 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 toma Toma Pera Quando a gente ficar na quina Agora é bom a gente Dar uma segurada Porque senão vai bater Ali em cima E destruímos o unicórnio Passa toda a grana aqui Passa tudo Completamos o nível Beleza, galera Depois dessa propaganda A gente conseguiu 6.500 6.500 Não, 6.100 de dinheiro Dá pra gente pegar Mais bônus coins Então deixa eu pegar Aqui esse boost Vou também aumentar Mais ainda o nosso poder Até porque é bom Se a gente ganhar Mais bônus de moeda Porque eu quero liberar Galera Eu quero liberar A nossa metralhadora de ouro Que é 12.000 de dinheiro Galera Então a gente vai precisar Destruir bastante pinhata ainda Pera Ele não é o Jake Do Hora de Aventura não Ele parece Não parece Mas bom Acaba com o Jake Explode aí Jake Explode E passa toda a sua grana Meu querido E agora vai vir Uma super propaganda Porque a cada nível Tem uma propaganda no final Bom Propagandinha depois A gente conseguiu 3.014 E 566 De bônus Eu acho que até Tá valendo a pena Esse bônus Mas bom Vamos continuar Porque eu quero Destruir mais pinhatas Eu quero mais dinheiro E eu quero Menos propaganda Galera Porque meu Eu achei meio chato Que a cada nível Tem uma propaganda no fim Assim Eu já tô vendo muita propaganda Galera Eu já tô começando a ficar maluco Eu não aguento mais propaganda Vamos lá galera 9.000 de dinheiro Eu acho que depois dessa A gente consegue liberar A metralhadora Galera Então gasta todas as granadas Será que vai dar? Tem 6 granadas Não acho que dá 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 5 4 Boa Ótimo E era um Dunnett Era uma pinhata Dunnett Bizarro Beleza galera Eu sei que eu tava falando Que eu não aguentava Mais propaganda Mas se eu visse uma propaganda A gente ia conseguir Muito dinheiro Galera E bom A gente tá com 26 mil A gente tem quase Dinheiro suficiente Pra pegar A motosserra Mas Eu quero seguir A linha do jogo Galera Então eu vou pegar A metralhadora A metralhadora É 184 E a gente tem 18 balas Eu acho que eu só vou aumentar Um pouquinho da bala E tentar salvar O nosso dinheiro Pra pegar a motosserra O quanto antes Galera Porque usar uma serra elétrica Vai ser muito massa Pra destruir Pinhatas Então bom Vou aumentar aqui um pouquinho A nossa munição A gente tem 20 balas Eu acho que é o suficiente Olha o Buddy Destrói o Buddy Destrói o Buddy Atira no Buddy Vai Toma 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 Pera Eu acho que a gente vai precisar De mais bala Não vai não Eu acho que a gente não vai conseguir Destruir ele galera Só tem 7 balas 6 5 4 3 Eu espero que dê 2 Boa Deu certo galera Mas a gente vai precisar De mais poder Porque a gente quase não consegue Bom galera Eu acho que é bom A gente dar uma mentada No poder da nossa metralhadora Até porque a missão Com o Buddy Lá a gente deu uma sofrida Mas vamos lá Agora é um dinossaurinho Tem uma proteçãozinha Aqui embaixo Então atira Ah eu acertei na proteção Só porque eu falei A proteção ficou parada Um tempo Tá atira Não Tá pelo menos eu destruí a proteção Mas eu acho que a gente não vai conseguir Passar dessa hein galera Vamos ver Toma Toma Eu vou só atirar Porque não tem mais proteção Então é só acabar com a pinhata Vai 4 3 2 Vai dar galera Vai dar 1 Boa Explodiu A pinhata E eu acho que eu vou ver a propaganda galera Só pra pegar mais dinheiro ainda Beleza galera E agora a gente tem 32 mil E é dinheiro suficiente Pra gente pegar A serra elétrica galera Então agora a gente tem a serra elétrica Ela dá 350 de dano E tem 20 balas galera Bom A gente consegue fazer uns upgrades Então acho que eu vou aumentar O poder dela Porque eu quero essa serra elétrica Bem poderosa galera Agora tá dando 422 Vamos testar ela Ok E é uma pinhata que tem agora Uma proteção em volta dela E arremessa Boa Arremessa Arremessa Boa Arremessa Ok Aí a gente acertou na defesa Mas bom Eu acho que a gente consegue Destruir ela tranquilo Viu galera Porque a nossa serra elétrica É poderosa Minha gente Tá Vai Toma Toma Acabou Acabou Destruímos a pinhata E quanto de dinheiro A gente vai conseguir Propaganda Ok galera A gente conseguiu 8 mil de dinheiro Se eu visse outra propaganda A gente ia duplicar Não mas eu acho que tá bom Por enquanto Até porque agora A próxima coisa É a shotgun Que é 66 mil De dinheiro E bom Eu não sei se a gente consegue Tão rápido galera Mas vamos lá né Vamos continuar Nossa jornada Olha o Buddy de novo Destrói o Buddy Destrói Destrói Você merece Buddy Você merece ser destruído Eu vou arremessar Várias serras elétricas Em você E já destruí E já tô me preparando Pra ver mais uma propaganda Galera Não Bom Consegui aqui 10 mil de dinheiro Galera Sempre que tiver uma tela preta Ou um corte mais brusco É por causa da propaganda Até porque Esse jogo de celulares Tem propaganda A cara 6 segundos Galera Eu ia falar 5 minutos Mas nem é isso É muito menos Mas bom Destrói essa pinhata Bom Esse jogo aqui Pelo menos A cada pinhata É uma propaganda E essas pinhata Você destrói Pera Tão rápido Eu acho que eu não vou conseguir Será que eu vou conseguir Destrói essa pinhata Eu acho que eu vou Eu vou Uma Beleza É a última serra elétrica E também é a última coisa Que falta Pra destruir essa pinhata Galera E acaba com ela Explodiu E me dá essa propaganda logo Vem Beleza galera A gente conseguiu 17 mil e 66 É dinheiro pra caramba Agora a gente tem 40 mil Eu acho que eu vou aumentar Bastante o poder E também aumentar Um pouquinho mais A nossa munição Porque a gente vai precisar De ajuda Até porque a gente Quase não conseguiu Passar dessa E vamos lá Eita mais um creeper Toma essa creeper Toma essa Toma 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 Eu vou só arremessar Os machados Machado não Serra elétrica Arremessa a serra elétrica Olha aí galera Na partida anterior A gente quase não conseguiu Por um E nessa A gente já tá destruindo O creeper E ainda falta mais 12 machadões Galera Não machado Serra elétrica Não sei porque eu tô com Machado na cabeça Galera Então vai Última serra elétrica E destrói esse creeper E passa toda essa grana aí Meu querido Passa tudo E beleza galera A gente tá aqui com quase 20 mil de dinheiro Mas bom gente Eu vou ensinando esse vídeo Por aqui Eu espero que você tenha curtido Se você curtiu esse jogo Chamado Pinatas Masters E você quer que eu continue Trazendo todas as armas Destruindo todas as pinatas Não esquece de deixar o like E até o próximo vídeo Galera Bate aqui Falou Tchau Fui